Fala galera, estamos aqui no nosso safari novamente e a pedidos de vocês já coloquei aqui o nome para o nosso Dodô, que se chamará Dodô Rex. É esse pretinho aqui mais acinzentado, ele tá indo em direção aos outros Dodôs agora, vocês gostaram muito dos Dodôs aqui no nosso safari, então vamos tentar mantê-los né, até alguma atrocidade acontecer, deles serem devorados ou alguma outra coisa. Bom, já aproveitando aqui o nosso começo, já indico que teremos os Dimetrodons no nosso safari, lembrando que eles utilizam o DNA do Dodossauro, então já temos aqui os 5 Dodossauros que na verdade são os Dimetrodons. E aqui temos os 5 Equilossauros também a pedidos de vocês, com o nome de Colosso, que vai ser o Alpha né, o principal. E agora vocês podem ver uma coisinha aqui bem triste, o deserto, como não choveu, acabou se expandindo um pouquinho mais, já tá vindo pra cá, a seca já está se alastrando, vocês lembram a bela paisagem que a gente tinha aqui? Pois é, já está sendo destruída pelo deserto. Tem alguns Dodôs aqui indo pra parte de cima, infelizmente a sede e a fome irão se alastrar aqui pelo safari, os nossos Teresinosauros, Dodôs e todo o resto, infelizmente vai ter que começar a conviver com os carnívoros mais de perto, porque a água né, vai ficar localizada em um local só, então os carnívoros vão se aproximar pra beber, e aí a gente vai ter luta e treta pra todo lado. E acabamos de perder aqui, dois Parasauros caçados pela Delta e pela Blue, olha que mais char, nossa, realmente de fato, aqui dessa vez foi o Lolong que caçou, realmente de fato aqui a gente tá tendo um extermínio de raças, os Velociraptores estão caçando tudo e a todos, alguém tem que parar, tem que parar esses bichos véi, alguém tem que parar, vamos ter que chamar o destruidor mesmo. Bom, aqui já tá pronto então os Dodossauros, vamos liberar aqui na verdade os Dimetrodons né, não os Dodossauros, pronto, perfeito, já liberei aqui os Anquilossauros e os Dimetrodons, que estão saindo aqui ó, majestosamente, olha o Cabritossauro ali, a galerinha aqui de Cabritossauro tá firme e forte, peraí que a gente tá tendo batalha, opa, eita nossa, Lolong versus Hex, será que o Lolong vai sobreviver? Será que ele vai fugir? Ele tá com 27%, ih rapaz, a gente vai perder o Lolong, eu espero que não, não ataque, vai embora, beleza, Lolong aqui deu uma mordida, deixou com 49%, é, eu acho que o Lolong vai conseguir fugir, Oh, será que não? Morri! O Lolong foi eliminado pela Hex, eu falei né, consequentemente isso iria acontecer, já que infelizmente os Carnívoros estão se aproximando aqui desse laguinho, que é um dos últimos lagos que tem, tem uns laguinhos aqui pra baixo, mas né, como não tem muito herbívoro, eles nem sabem, porque a Hex nunca veio pra baixo, só o Lolong, o Lolong poderia ter fugido, mas acabou se aventurando aqui pra cima e já era. E a gente vai ter uma caçada aqui, vamos ver, olha só, botou pra correr aqui, e os Dodôs tão fugindo véi, tão com medo, ih, vai pegar aqui, ah não, a Echo vai caçar um Dodô, não, tadinho do Dodô véi, realmente a gente vai ter que chamar um Exterminador, não tem jeito, ó, pegou, já era, capturou o Dodô aí, outro Dodô ali também foi capturado pela Charlie, Dom, eu não acredito nisso, o que é isso? Tomara que não seja, não, não é o Dodô Rex, não é ele, cadê o Dodô Rex? Onde que ele tá? Vamos ver aqui por cima, acho que ele tá aqui embaixo, será? Não, tá aqui, não, tá aqui também não, tá aqui ele, ó, NÃO, 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 o Dodô Rex já foi capturado, dessa vez pela Blue, ah não galera, sério, ah não, agora, agora pegou pesado, eliminou o Dodô Rex, pegou pesado, vamos colocar aqui então, o Destruidor, o Pax Cefalo, sim, eu vou aumentar o nível dele, pedir pra minha equipe melhorá-lo, e aí vocês vão ver, quem é que manda aqui no território, tá na hora do pau, pronto, o nosso Destruidor, Pax Cefalo, já está sendo criado, eu só espero que ele não seja devorado pela Rex, e aí tudo vai ser em vão, mas eu acho que ele não vai ser devorado não, a Rex já tá comendo outras coisas aqui, ih, rapaz, tá se aproximando dos Dodô, Dodô correndo pra tudo até lado, corre galera, isso aí, não, infelizmente a gente perdeu o nosso Dodô Rex, também né, o Dodô Rex foi se aventurar aqui pra cima, com a ideia dele, sério, na moral, peraí, deixa eu colocar esse aqui de, Colo, So, pronto, Colosso, aí ó, é o nome do nosso Anquilosauro, legal, beleza, agora a gente já tem os nomes colocados, infelizmente o Dodô Rex foi devorado ali, então, ele perdeu o nome, mas tudo bem, tá tudo certo agora, e o nosso Destruidor já está sendo programado, os Dodôs aqui infelizmente, eu acho que vão entrar em extinção de novo, eu espero que não, tem bastante Dodô né, mas, sei lá, tipo, os Oceaptors, eles atacam tudo e a todos, então eu acredito que eles vão eliminar todos os Dodôs, assim como quase eliminaram todos os Galimimos, os únicos Galimimos restantes, né, os últimos, são esses daqui, porque eles estão mega isolados, se eles estivessem aqui no meio, já era, e olha só, essa não, saem daí Dodôs, sério, saem daí, não se aproximem dos, ih rapaz, ih rapaz, o Dodô está se aproximando aqui, estão em volta dos Oceaptors, vai ter caçada, os Oceaptors estão escolhendo aqui, não, por favor esquadrão, não ataque, deixa os Dodôs felizes, pelo menos espalharam os Dodôs, né, olhando pelo lado bom, ih rapaz, esse Dodô já era, esse Dodô, olha lá, olha lá, está vendo lá no fundinho, exatamente, eu acho que é a Blue, não Dodô, foi bom te conhecer, isso, corre Dodô, corre, boa, boa, o Dodô, o maior sinistro, vai ser eu correndo, ele não quis nem saber, isso aí Dodô, sai correndo, nossa, olha aqui, olha a cara da Blue, sério, só querendo capturar, olha a carinha, de quem quer ver a treta, alguns homens, só querem ver o circo pegar fogo, e aqui a Rex dormindo, bem bela, bem bonita, dormindinha aí, 82%, o nosso monstro está sendo, eita, quase pronto o monstro, quase pronto, assim que a gente liberá-lo, o caos irá se estabelecer, eu espero que chova, né, também aqui, porque eu estou olhando, tipo, o deserto já está chegando quase na meta, está quase 50% de deserto, né, e isso é muito ruim, tá, eu já vou liberar o destruidor, liberando o destroyer, beleza, destruidor saindo, aí, nossos dimetrodons estão aqui, de boa, passeando no safari, isso aí, dimetrodons, podem andar para lá e para cá, aqui tem mais um, tomando água, bem tranquilo, espero que a Rex não lute com eles, destruidor aqui, está pronto, menino, isso aí, e dá o seu grito, destruidor, ele parece inofensivo, mas ele é um destruidor, destruidor, 2, porque vocês lembram que tinha o destruidor 1, né, lembram? Quero ver quem é que vai lembrar dele, esse aqui é o destruidor 2, é a versão 2, ih, rapaz, será que o Quilossauro vai lutar com a Rex? Não lute, não lute, vá para lá, tá, os raptores estão por aqui, ih, rapaz, a Delta caçou aqui um dodozito, e os Dimetrodons estão andando para lá e para cá, não quer nem saber, então dê boa aqui, isso aí Dimetrodons, fiquem passeando, fiquem longe aí do perigo, esses raptores aí, os Dimetrodons também que, olhando um para o outro, conversando, estão pensando se vão atacar, né? Não. Olha só quem eu estou vendo daqui, olha aqui, é o Pax Cefalo, o destruidor, já está perto aqui dos velociraptores, hehehe, talvez a gente tenha luta, eu espero que sim, e aí Pax, o que que tu vai fazer? Vai lutar ali com a Blue, e a Blue está de Alpha de novo, ô louco velho, estão se aproximando ali, um do outro, ih, vai chamar na Xinja, espero que sim, enquanto isso, aqui no meio, os Dimetrodons estão gritando um para o outro, e ali, nossa, mais um capturado, a Charlie pegou mais um, ah não, quem pegou esse aqui foi a Delta, a Charlie pegou outro, mas mesmo assim, estão eliminando tudo, ai galera, está tenso, sério, só os Dimetrodons aqui de boa, quer nem saber os caras, tudo é boa ali, olhando para o lado e para o outro, nada aconteceu, está tranquilo, aqui nós temos alguns Aquilossauros mais para baixo, o Colosso está ali também, alguns Dimetrodons aqui no cantinho, beleza, podem ficar por aí mesmo, vamos ver se já vai ter treta aqui não, o destruidor está para cá, está correndo, mas bom pessoal, e vai ficando por aqui então, espero que você tenha gostado, se divertido, infelizmente aí os Dodôs estão entrando em extinção, mal chegaram em Jané, quase entrando em extinção aqui, espero que eles durem bastante, mas é isso então, valeu a todos, espero que você tenha gostado, se divertido, muito obrigado, e olha só, mais um Dodô vai ser capturado, eu não acredito nisso, estou ficando nervoso, é galera, agora a gente tem poucos Dodôs, eu acho que a gente tem uns 3 Dodôs no máximo, vão entrar em extinção, os coitados, é, mas bom, então é isso, valeu, até mais, tchau, até o próximo episódio, para ver se o nosso destruidor, vai conseguir destruir, os Raptores, eu já bota eles, fui, Frei, www.caravel Feyenoord, com o seu材, até o próximo episódio, foi, que se minutinas, fui, foi, ση, fui, foi, e, foi, 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 eu, foi, mais, foi, Transcrição e Legendas Pedro Negri